Os meus caros amigos gêmeos, ora bem, meus amigos gêmeos, para vocês, esta questão da Lua Nova, ela calha numa área muito importante para vocês, que é a área da comunicação. Vocês poderem mostrar-se, vocês poderem mostrar aquilo que vocês pensam e exprimir aquilo que vocês têm dentro de vocês e, obviamente, que também receber dos outros. E o que acontece aqui normalmente é o seguinte, vocês são pessoas que gostam muito que vos deem atenção quando vocês estão a falar. Vocês gostam que os centros das atenções sejam vocês e muitas vezes vocês esquecem-se de dar a oportunidade aos outros para também brilhar, não são só vocês, ok? E isso porque vocês precisam que os outros vos valorizem, vocês estão sempre a falar que querem que vos deem valor, querem que vos deem atenção, porque querem que os outros vos valorizem. E esquecem-se que às vezes, não é preciso isso, às vezes vocês podem simplesmente deixar os outros falar, deixar os outros mostrar que vocês lhes ensinaram alguma coisa, ok? Então, vocês primeiro falam, ensinam e depois deixam que as pessoas também deem o feedback, porque de alguma forma vocês vão valorizar-se mais, porque vocês vão perceber que elas vos estão a valorizar. E o que vocês lhes ensinaram fez a diferença na vida delas, ok? Então, não se esqueçam daquela máxima que temos duas orelhas e uma boca. Portanto, é para ouvir mais do que aquilo que falamos. Aproveitem esta lula nova para ouvir mais e para perceber o quanto vocês são importantes na vida dos outros, o quanto é importante aquilo que vocês transmitem aos outros e quanto mais vocês deixarem com que os outros mostrem aquilo que vocês lhes ensinaram, mais vocês vão sentir válidos na vossa vida, ok? Em relação às interferências, ora bem, então, o Urano, ele está a passar numa área que é muito divinal na vossa vida, então pode vir aqui uma ajuda divina, algo assim um pouco inexplicável, que vocês não conseguem entender muito bem como é que aquilo aconteceu, mas que de alguma forma vai interferir e vai vos fazer perceber que vocês têm um grande valor, têm um grande talento em termos de comunicação e com certeza vos vai fazer sentir melhor, mais valorizados na vossa vida, ok? Em relação a Júpiter, a Júpiter, ele está a passar na área que tem a ver com os vossos relacionamentos, então alguma parceria que vocês possam estar a fazer, seja amorosa, seja de trabalho, seja do que for, de alguma forma pode-vos trazer uma informação, uma sabedoria, há algo ali que vai fazer o clique e que vos vai mostrar que realmente vocês são pessoas extraordinárias, têm um talento fantástico em comunicar e transmitir informação, mas têm que saber conter-se um pouco mais para deixar os outros também dizer aquilo que eles pensam e perceber se realmente eles entenderam ou não aquilo que vocês lhes queriam dizer, ok?